O que é o Senhor? O Senhor não tem como destruir Mas aqueles que Deus escolhe O diabo não tem como destruir O Senhor não escolhe o que Deus Ele tem um ministério brilhante E o Senhor vai me dizer Que Ele vai levantar você na terra dos viventes E não tem capeta Que vai se levantar É um ministério É um ministério A paz de hoje É um ministério diferenciado O Senhor é um ministério Receba aí agora A unção sobre Emanuel Espirito É torrível Missionário, um abraço ao meu Missionário Para guardar a chuva E pegar a mão de sangue e estará tudo perdido Aleluia Aleluia Porque você é a prova E não desistir Sou vencedor A paz de nós E não me medir Sou vencedor Sou vencedor Portanto Tem啊 Tem actual Tem actual Tem actual Tens aquelas Então Tem que chorar Fui para o Senhor, quer dizer, não quero a fé E ninguém vai falar se que a cada pessoa saia na rapa Vem a pé 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 É pra você É pra você É pra você A vitória vai ser tão quente Que não vai precisar Você vai dar fé em Deus Todos vão ver o que Deus vai fazer Todos vão ver Todos vão ver Deus entrou na tua casa E fazendo o ritmo nisso Todos vão ver Deus abre o saca Todos vão ver em paléria Todos vão ver Deus fallou no campo Eанс Well pins para as armas Todos vão ver Deus valou a gente Uma igrejação de amarela Todos vão ver Vamos ver Todos vão ver Todos vão ver Nós somos bem Vamos ver Vamos ver Você éaceiro las lancar Bate para o destino de lacraft Vamos ver Eu não quero Você não pode Com o teu pé Com o teu pé Em nome de Jesus Amém 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 Os seus sonhos não morreram Porque Deus te curou até que eu Deus te curou Quando ele vai ficar Ele não teme demais Ele não faz Se de fazer Ele pega o meu homem E vai nascer Ele vai ser doido E ele se rebe De poder Amém Que não tem Israel De consenso E o que é Salvador Samuel é uma próxima vez E diz você Glória a Deus Deus te curou Obrigado ao seu Eu acho que você OLF Eu acho que você E você vai, D. D. Nós vamos a falar com o Senhor e o Senhor. A D. 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 Desejo que é a paixão da nossa vida A progresso É do povo É do povo É do povo A progresso A progresso A progresso do povo de Deus A progresso do povo de Deus A progresso A progresso A progresso da lista A progresso de Deus A progresso de Deus A progresso de Deus Quando Eleyzade herwenho em dragão. Ele está fazendo milagre na Tua casa nossa noite. Ele está fazendo whangelo que nãorences fixas. Eu ainda trabalho nos documentos Porque a minha igreja é lavada Porque a minha igreja é lavada Só eu que mantenho o sustentável da minha igreja Reblora sai e diga sui decamanto Porque não existe outro lugar de projeção Me diz o palácio e decanto Porque vós busca palácio Eu não estou no palácio Rebonda a letra sui decanto Eu sou a letra, eu sou a letra, eu sou a letra Eu sou a palavra Eu sou a letra, eu sou a letra A letra, eu sou a letra Nós temos que jogar o Strategic île Eu sei a letra, eu sei a ele Eu sou a letra, eu sei o que é que a letra Eu sou a letra E o céu desceu aqui nessa noite Tem alguém tentando me perdi sua vitória Tem alguém passando pra te conhecer Esperando pra aplaudir tua bênção Porque sabe Que a luta é muito grande E com os olhos unárquicos Ela não tem como vencer Mas não tem um vital inimigo Porque Deus tem Pra trocar pra você Tem um vital pra ter não desistir Tem um vital pra ter não par Tem um vital pra não do meu Senhor Pra empregar o bênção Tem um vital pra ter não desistir Tem um vital pra ter não par Tem o papel na mão do Senhor Pera e pega o vencedor Que a você é você que é do Senhor Que não desistiu nada no sol Que não perdoe o meu favor Que não se perdeu nem doido Alguém de mim Quando dizem que Deus não é contigo Vai se arrepender aquele que te não gosta E não te dá Vai se arrepender aquele que te fez O que você é você que eu não sei Vai se arrepender Quando a senhora do homem E não me perdoe o vencedor de caras E não me perdoe o vencedor de caras Vai se arrepender aquele que te não gosta E não me perdoe o vencedor de caras Ouve olhar Agora eu tenho semestre Porque eu não te espero Tudo só olhar Quando eu me perdoe o ar Esse povo vai dar um bagulho que leva Ouve o São dizer Que isso eu já sabia E esse que eu queria chegando Vai chegar Não é desligar, não é desligar O que nós já se louvamos é só na eternidade Agora é só dizer, agora é só lutar Sou vencedor, porque passei a palavra e não desisti Sou vencedor, porque estivei a lutar e não morri Sou vencedor, sou vencedor, em troféu Para quem não desistir, é só para quem não desistir Sou vencedor, porque não desistir, é só para quem não desistir Ou vencedor, porque estivei a palavra e não desistir Para quem não desistir, é só para quem não desistir A tua campanha vai ser tão grande Amém, que Deus Não precisa Que não vai precisar Você contar pra ninguém, sabe o que? Todos são o bem Todos são o bem Todos são o bem Deus abriu o porte onde não tem paredes Todos são o bem Todos são o bem Todos são o bem Todos são o bem Deus abriu o porte onde não tem paredes Todos são o bem Deus abriu o porte onde não tem paredes Todos são o bem Todos são o bem Todos são o bem Vá 뿌�in, Portugal Você vai conquistar